Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a Pai do Senhor Jesus crescer na vida de cada um de vocês Quero agradecer vocês inscritos no canal, todos vocês que ajudam no comentário Eu vou mostrar aqui alguns e você pode estar visitando cada um dos comentários Deixa eu puxar aqui pra cima, pra não atrapalhar Comentário, quer ver, essas pessoas que estão me ajudando O Sérgio Henrique Nascimento, faz tempinho já que ele está me apoiando no canal Você vê que cada comentário, cada vídeo que ele assiste, ele ajuda o canal Não só ele, como muito, só ele, louvor que 13 não se mede Tem esse irmão também que me ajuda muito Ele está sempre comentando Eu não sei o nome de cada um, vocês podem deixar o nome aí Se vocês quiserem que eu falo o nome de cada um de vocês Mas está a foto aí, ó Se eles tiver canal, vocês podem apertar em cima da fotinha deles Através do comentário, que você já vai direto no canal Se você ver que eles têm vídeo Se inscreva-se, se inscreve no canal deles Deles, né? Porque não é só um O Gene Guita Ele tem um canal no YouTube Sei que eu sei que ele tem um canal Que eu já conversei com ele pelo WhatsApp É um amigão meu Inclusive ele fez um vídeo tocando a guitarra Acho que é baixo que fala Tá no meu canal aí Eu só não sei onde que tá Que tá bem com o fundo Que eu gravei vários vídeos Depois que eu postei o vídeo Ele tocando um hino Acho que me leva pra casa Esqueci o nome do cantor Mas é um hino Ele tocou e mandou pra mim um vídeo Eu gostei muito Foi na data do meu aniversário Se eu não me engano Foi de presente de aniversário Ele fez isso aí pra mim Então jubileu Conheci no Tik Tok Vai você ver Sempre comentando também Olha o Sérgio de novo Jefferson Não sei que eu conheci Ou ele me conheceu Através do vídeo que eu fiz Do João Maritaca De um amigão meu Que mora aqui na Guaí Que tem um canal no YouTube também Hélio Nunes Tá vendo? Vocês podem apertar em cima da foto Vocês vão conhecendo a pessoa Se quiser Rodinelli Pereira Dos Santos Rondinelli Me desculpa o jeito que eu leio Que eu não sei ler muito não Sou meio ruimzinho pra Falar o português Viu o Maritaca Esse dia eu fui na casa dele Lá ver A Brasília dele O projetinho Tá ficando legal Projetão né Suspensão mexicana E tá fazendo modificação No volante hidráulico Então e outras coisas né O homem é um gênio O BIM Top Garagem Conheci ele através do João Maritaca Tem um canal também no YouTube Tem uns carros Legal Tem um fuscão lá Com as bielas Tudo brindada Forjada E eu falava assim Eu gosto pessoal Carro, moto Gosto muitas coisas Só que eu não deixo subir pro meu coração Já deixei Subir certas coisas pro coração Agora eu foquei no céu Céu Que é a eternidade E a Bíblia fala Do que adianta O homem ganhar o mundo inteiro E perder sua salvação Quando a gente procura agradar o mundo A gente desagrada a Deus Porque o mundo Tá indo de mal a pior As pessoas A maioria das pessoas Quer bagunça Quer se divertir É mais fácil você Ir num cemitério Porque ali É o sentido da vida E as pessoas preferem ir em festa Ali não Ali vai bagunçar Ali tudo que é de ruim De errado Muitas das vezes acontece A tendência da carne Aí quando você vai no cemitério Você fica refletindo Nossa, onde eu vou morrer Olha, não dá pra acreditar Que essa pessoa tá aqui E você pode andar no cemitério Da sua cidade Você vai ver muita gente Que talvez você não via Tá lá Você entendeu? E nós não vai escapar Mais cedo ou mais tarde Nós vai também Luiz Carlos Henrique Tá me apoiando E também ajudando eu Ó o Jubileu Comentou bastante Isso aqui Ajuda bastante o canal crescer Cada vídeo que vocês assistem Cada comentário Levanta o canal Eu convido vocês Compartilhem Porque se eu chegar na benção Na benção nós já tá Porque a vida não tem dinheiro que paga Mas se eu chegar no meu objetivo No canal Vocês vão chegar também Pode ter certeza Qual é o seu sonho E eu sei Como nós pode realizar Você viu que passou um pernilongo aqui Quase que eu acertei ele E eu sei como eu posso realizar meu sonho E eu sei como você pode realizar seu sonho Se o seu sonho não vai Contra Deus Não vai te levar pra condenação eterna Não vai fazer mal pra ninguém Pode contar comigo Que eu vou ajudar Um por um Só que eu preciso que vocês me apoiem Pra me fortalecer nesse canal Porque o seu tempo O meu tempo Tá convertendo Em dinheiro Pra muitas pessoas Pra muitos canais Entendeu? Não tô falando mal das outras pessoas Só que a Bíblia fala uma coisa Não tem como um cego dirigir o outro A pessoa tem que saber Pra onde que ela tá indo O que que ela tá fazendo Você entendeu? Porque tudo que você vai fazer Vai te levar pra algum lugar Você tem que ter isso em mente Olha você vê tudo no comentário Essas pessoas que tão me apoiando aí Me ajudando João Maritaca Rafael Ribeiro Igor TV Muitos comentários ele deixou Verdadeiro amigo Aqueles um que tá com você Nos maus momentos No começo dos projetos Igual o que eu tô começando O canal é pequeno Ah tá comigo desde agora Se eu chegar lá Se Deus permitir Eu creio que eu vou chegar lá Se Deus permitir Quem teve comigo aqui Vai tá comigo na benção Entendeu? Não sei se vocês sabem O Youtube é a segunda plataforma maior Que tem no mundo Primeiro é o Google Gideon Oliveira Deus te abençoe sempre Temos que ajudar canais assim De pessoas humildes Então pessoal Eu não tô sonhando só por mim não Eu sei que a maioria dos sonhos das pessoas É ter uma família É ter um serviço É ter a saúde É talvez ter um carro Ter uma moto É ser simples Entendeu? Sem luxura Esse negócio Vai riscar meu carro Vai riscar minha moto Eu prefiro ajudar um cachorro Que ajudar uma pessoa Igual eu fiquei sabendo Fiquei sabendo? Eu escutei Aconteceu com o meu pai Aí conversar vai Conversar vem Ele falou Não tô falando mal não Tô falando a realidade Eu falei sim Pode até confirmar com ele Quem quiser Ele falou assim Se tiver uma pessoa sofrendo E uns animais sofrendo Eu vou ajudar os animais Porque eles não tem mão Tá certo Tendo um ponto Mas só que você não pode inverter O amor Do ser humano Pro animal Porque o animal Deus cuida deles Por mais que você ache Que ele está passando fome Deus tem os meios Dele de sustentar eles Agora Você falar que ama mais um animal Que um ser humano Você está invertendo O ser humano É feito imagem e semelhança De Deus E o ser humano Tem alma Você entendeu? O cachorro não Ele tem um espírito Esse espírito Do foro de vida Vai voltar pra Deus um dia Ele não vai ter que A consciência dele Que vai Ficar atormentado Na condenação eterna O homem não O homem tem E mais vale Uma alma pra Deus Que o mundo inteiro Você tem que ter Sem mente Então não Não inverta Essas coisas Maria Helena Está vendo? Olha Essa aqui Ela deixou nos comentários E saiu Mesmo assim Está aqui Ajudou O tempo Que assistiu Foi importante Para o crescimento Do canal E está sendo Compartilha Esses vídeos Pessoal Por mais que Talvez Você não goste Muito Você fala Nossa Está chato Precisa fazer Alguma coisa Se tiver Alguma filmagem Alguma coisa Interessante Pode mandar Para mim No whatsapp Manda Para mim No whatsapp Eu vou deixar O whatsapp Embaixo Vocês podem Estar conversando Comigo Aí ajuda O canal Também Tem algum Testemunho Pode mandar Para mim Você está Precisando De ajuda E eu peço Ajuda Aqui É uma vaquina E está aqui Para ajudar Sinta a vontade No canal Só uma coisa Eu peço Respeita Todos os inscritos Respeito Todo mundo Ninguém É obrigado Pensar Igual ninguém Você entendeu Tipo assim Igual no meu caos Eu não vou tomar Vacina Você tomou Então Eu respeito Você que tomou Você respeita Eu que não tomei É tipo assim Eu gosto de x O outro não gosta Então Você respeita O meu gosto Eu respeito O seu gosto No ai vai Caminhando assim Até Chegar Esse dia Que eu vou ler aqui Você entendeu Luiz Carlos Deus abençoe Olha os comentários Isso aqui Ajuda muito o canal Está vendo Algui Geni Alguns tem canal Alguns não Se só você apertar Na foto Vocês vão lá Olha aqui Para vocês ver Porque Romanos 14 11 Em diante Está escrito assim Porque Está escrito Pela minha vida Diz o Senhor Todo joelho Se dobrará Diante de mim E toda língua Confessará A Deus De maneira Que cada um De nós Dará conta De si mesmo A Deus Olha aí Você vê Cada um De nós Vai ter que dar Conta Para Deus Que nós Tem feito Com o nosso Tempo Você entendeu O negócio É sério Mas irmão Não é brincadeira Não Você viu O vulcão Eu estava vendo Um vídeo Aqui do rapaz Ele falou Que antigamente Não sei quantos anos Para trás O vulcão Vários vulcões Ficou ativo E ficou Um ano E oito Mês Em erupção Escureceu Tudo Morreu Muitas Coisas Ficou Escuro O planeta E pode Acontecer De novo Tudo Pode Acontecer E outra Coisa A Bíblia É bem Claro Eu não sei Onde Que está Agora Mas fala Quando houver Paz No mundo Assim Quando for Para acabar O mundo Vai houver Paz Fala Há paz Na terra Vai vir A destruição Repentina Vai vir Tudo E esse tempo Atrai Eu sonhei Duas vezes Em seguida Tipo assim Que eu estava No meio Do mato Tinha um monte De gente Uma ventania Enorme Que veio Uma ventania E logo Da ventania Eu fui Meia vista A terra Foi desmoronando Para baixo Esse tipo Que caiu A terra Perdeu a força E caiu Na água Aí eu fui Afundando Tentei correr Não deu Aí eu acordei Falei Para minha mãe No outro dia Sonhei De novo Só que eu estava De moto Uma vez eu estava De pé Outra vez eu estava De moto Afundei De novo Foi a mesma coisa Veio a ventania A terra Foi afundando Veio de fora A fora Pegou De um canto Ao outro Não tinha Para onde correr Essa larva Do vulcão Eu sonhei Isso aí também Só que eu não fiz Vídeo antes Se fiz também Está bem Para estar Não lembro O maior tanto De vídeo Que eu já fiz No seu youtube Eu ouvi Um monte De gente gritando Larva Descendo Nas montanhas E foi A coisa Foi feia Você entendeu E Eu escutei Uma voz Falou Marca aí 2020 Acabou Tinha uma bola De fogo Em cima da terra Pairando Passando assim Conforme ela passava Ela vinha queimando Tudo Aí as pessoas Com sede Não tinha água Uma correria Até que Tinha um homem Com a prancheta Na mão E veio essa voz É até aqui Está feito Aí apagou a luz O homem pegou Se escreveu Lá 2020 O outro número Eu não entendi No outro dia Aconteceu uma coisa estranha Eu andando na rua Quando eu vi Eu vi uma prancheta Na rua Já lembrei do sonho Olha você Eu lembrei do sonho Aí De uma ignorada Que lá Continuei andando Estava com a vizinha Da minha irmã Quando eu vi Passa um carro Em cima da prancheta Aí a prancheta Bate em cima do carro Minha coisa Bate a palma Feito desse jeito Aí eu foquei Mais no sonho Falei Olha você vê Deve ser um alerta Um aviso Porque é muita coincidência É feio Então Deus tem mostrado Muitas coisas Em sonho pra mim Até de arrebatamento Sabe o que impediu Eu ser arrebatado Foi o celular Eu tava com o celular Na mão Assim mexendo E tava tudo Meio vazio Tava cheio De chinês Aqui na minha cidade Exército chinês Escuta o que eu tô falando Não sei o que tá pegando Pode ser uma visão Pode ser um sonho Foi esquisito Eu voei Se enchei Caminhão de exército A rua meio vazia E eu vi um rapaz Que inclusive Ele tá firme Trabalhando Um fel velho Ele era nóia Na época Agora graças a Deus Ele tá trabalhando Firme Tem um carrinho Um carro né Eu tô muito contente Com isso Eu vi ele no sonho Agora eu tô vendo Esse rapaz direto Na rua Você entendeu Então Deus mostra as coisas Você tem que Se ajuntar Tipo um quebra cabeça Nada é pura causa Se você tá aqui Até agora Eu não sei Só sei que É Não é à toa Por algum motivo Você tá aqui até agora Eu vou ler mais alguma coisa Pra você ver Mais algum versículo Eu li o 14 O amor ao próximo A vigilância A pureza Romanos 13 8 Romanos 13, 8 Tá escrito assim A ninguém devais coisa alguma A não ser o amor Com que vós ameis uns aos outros Porque quem ama aos outros Cumpre a lei Com o efeito Não adulterarás Não matarás Não furtarás Não darás falso testemunho Não cobiçarás E se algum outro mandamento Tudo neste Nesta palavra Se resume Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo É isso aqui que tá faltando Pra muitos As pessoas Não tá né Eles querem Ser recompensados Instantaneamente Mesma coisa Talvez aqui Eu vou ficar Chitindo esse rapaz Eu não tô ganhando nada Porque muitas vezes Você quer ser recompensado Se eu falar alguma coisa Ele não tem condições De me ajudar Eu posso não ter condições De me ajudar Agora Financeiramente Mas conhecimento Não tem dinheiro Que paga Muitas das vezes Eu não tenho oportunidade De fazer alguma coisa Pra você Talvez você Não tenha Que fazer pra mim Mas se nós Põe em prática A palavra de Deus Nós pode tudo Porque a palavra dele Fala Agir no Deus Quem impedirá E Se a gente tiver fé A fé Move montanha Então vocês tem que ficar atento Vou dar o 10 aqui O amor não faz mal Ao próximo Dê sorte Que o cumprimento Da lei É o amor E isto eu digo Conhecendo o tempo Que É já a hora De despertarmos Do sono Tem muita gente Que dorme pessoal Porque a nossa salvação Está Agora Mais perto De nós Do que quando Aceitamos a fé Olha Pra você ver Esse aqui é forte Hum Vou ler de novo Tão forte Que é esse aqui Esse versículo O 11 E isto eu digo Conhecendo o tempo Que é já a hora De despertarmos Do sono Porque a nossa salvação Está agora Mais perto De nós Do que Quando aceitamos A fé A noite É passada E o dia É chegado Rejeitamos Pois As obras Das trevas Evistamos Das armaduras Da luz Das armas Da luz Andemos Honestamente Como De dia Não Em Grotonaria Nem Em Bebedeira Nem Em Desonestidade Nem Em Dissoluções Nem Nem Em Contenda Em Inveja Mas Revesti Vós Do Senhor Jesus Cristo E não Tenhais Cuidado Da carne Em Suas Concuspiciência Olha que palavra Complicada Concuspiciência Romanos 13 Versículo 8 Até O 14 Vocês Podem Ler Aí Então É Bom Vocês Lerem Pessoal Então É Isso Aí É Tô Testando Esse Aplicativo Aqui Eu Deixei o celular De lado A imagem Apareceu Um Pequeno Só Que A palavra Fala Café Vem Pelo Ouvir Então É Tem Coisa Que A gente Não Precisa Ver Claramente Com O Olho Só Se Ouvir Já Eu Acredito Que Suficiente Então Pessoal Não Dá Vontade Parar De Ler Não Sei Se Vocês É Igual Eu Romanos 12 Versículo 9 O Amor Seja Não Fingido Aborrecei O Mal E Apegai Vós Ao Bem Amai Vós Cordialmente Uns A Os Outros Como Amor Fraternal Preferindo Vos Em Honra Uns A Os Outros Não Sejais Vagoroso No Cuidado Seja Fervoroso No Espírito Servindo Ao Senhor Alegrai Vos Na Esperança Sede Paciente Na Tribulação Perseverai Na Oração Tá Vendo Então Nós Tem Que Se Alegrar Na Esperança Tem Que Ser Paciente Na Tribulação Paciente Na Tribulação É Coisa Difícil Né Muitas Vezes Mas Não É Impossível Se Você Não Ler A Palavra Você Fica Fraco É Mesma Coisa De Uma Planta Plantada Na Terra Seca Você Tá Com Um Pouquinho De Água Nela Ela Fica Até Um Pouquinho Querendo Crescer Desenvolver Mas Se ela Ficar Muito Tempo Sem Água Ela Vai Morrer Igual Um Moranguinho Que Minha Mãe Deu Esqueceram De Tacar Água Nele Eu Esqueci Minha Mulher Esqueceu Eu Deixei No Chão A Formiga Comeu As Foia Aí De Pouco Comecei A Regar Voltou De Novo Parou De Regar Morreu Tá seco Ali E Da Cada Moranguinho Bonito Na Minha Avó Lá Mas Esse Pessoal Deus Abençoe A Todos Que Tá Me Apoiando Nesse Canal É Isso Aí Junto Nós Somos Mais Fortes A A Mesmo De Todo Coração Nosso Tempo A Nossa Maior Riqueza Aqui O Conto Escrito Que Eu Estou Painel 574 Eu Preciso De Ter Mil Escrito E Quatro Mil Horas Xistida Sozinho Sabe Quanto Eu Vou Conseguir Esquire Nunca Então Vai Ter Que Ser Meio Forçado Vocês Compartilhem Com Cinco Dez Pessoa E Se Conhecer Alguém Eu Sou Irmão Tem Um Canal Ali Tem Um Projeto De Nós Se Ajudar Você Entendeu Talvez Você Está Passando Alguma Necessidade Não Tem Um Pão Não Tem Uma Comida Tá Doente Não Tá Sem Serviço Cortou A Força 100 Reais Essa É Que Eu Quero Fazer Nesse Canal Ajudar Na Parte De Remédio De Comida O Básico Tem Problema Que É Muito Caro Você Sabe Que Tem Coisa Que É Complicado É A Mesma Coisa E Eu Sofro Com Um Problema No Intestino Então Tem Coisa Que Fica Caro Você Tratar Vamos Por 50 Mil Real É Tem Coisa Que Eu Prefiro Investir Na Fé Porque A Fé Não Tem Dinheiro Que Paga Todo Mundo Fazendo Uma Campanha Oração Jejum Aquele Problema Resolve Sem Você Mexer Com Dinheiro Essas Coisas Entendeu Mas Se Depender De Mim Também Eu 50% Vou Deixar Disponível Tudo Que Eu Vou Fazer Aqui Eu Vou Deixar Claramente Para Vocês Vai Me Ajudar Eu Administrar O Repartimento Dos 50% Quero Que Fiquem Com Isso Na Mente Porque Se Essa Não Vou Falar Moda Se As Pessoas Pegarem Essa Visão Todo Mundo Vai Querer Fazer Ou Talvez Algum Vai Ter Mais Pessoa Para Fazer A Mesma Coisa Entendeu Aí Mais Pessoa Vai Ser Ajudada Então Segredo É Ajudar Um Outro A Cumprir O Dever De Cada Um Porque Você Tem Um Propósito Aqui Eu Tenho Propósito Talvez Eu Põe Isso Na Isso 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 Aqui Talvez Você Não Sei Seu Nome Que Está Assistindo Aí Talvez Você Tenha Um Cumprimento De Levar A Palavra A Duas Mil Pessoas Aí Nós Temos Cumprir Essa Menta Cumpriu Jesus Vem Nos Arrebata Ou Nós Morre E Por Aí Vai Mas O Foco É A Salvação Você Entendeu Então É Isso Aí Vamos Ajudar Um Outro A Cumprir O Deseiro De Deus Porque O Sonho Dele É Maior Que O Nosso Talvez Esse Aqui É Um Sonho Meu Só Que Deus Tem Uma Coisa Melhor E Maior Talvez Não Ele Tem Entendeu Então O Próximo Víde Que Deus Abençoe Vocês É Isso Aí Agora Vou Parar Aqui Vamos Ver Ó 24 Minutos Ajuda Muito O canal Esse Aqui Assistiu Até o Final Deixa o Comentário Assistir Até o Final Irmão E Gostei Ou Não Gostei Não Tem Problema Pode Deixar Um Joinho Assim De Tudo De Você Vai Ajudar Gostando Ou Não Assistiu Ajudou Pode Você Ver Como O Projeto É Bão Gostando Ou Não Sempre Vocês Vão Ajudar Assistindo Deus Abençoe Até o Próximo Vídeo A Salvação O Foco Que A Honra E A Glória Seja Dada Para o Criador Do Céu E Da Terra Em Nome Jesus Cristo